Direto pras ruas, acabou o TVC, muda o canal que tem seleção brasileira e lá está, olha aí, o Beatriz já está em um bar, um restaurante, estou vendo aí todo decorado e você tá bonita com essa camisa azul do Brasil. Novamente, tá contigo aí, minha amiga. É isso, Israel, muito obrigada, viu? Você tá falando, tá falando dessa camisa, eu vou te dar o seu crédito, tá? Você me prestou essa camisa hoje pra eu estar vestida de acordo com a Copa. Exatamente o que você disse, eu tô aqui num restaurante que fica em volta aqui da Lagoa, eu vou pedir pro Max, nosso Cinegra, dar uma passada aqui pra mostrar um pouco do local, dar a decoração, tá muito bonito, tem bastante mesa, bastante cadeira, a decoração ali tá muito bonita do lado que ele vai mostrar. Tem um telão aqui também para os fregueses virem aqui, assistirem o jogo e aproveitarem este almoço, este horário de almoço aí que vai estar acontecendo o segundo jogo do Brasil. E eu só gostaria de deixar aqui bem claro que apesar de eu estar fazendo esses links aqui pra você, o maior contato que eu tive com o futebol foi fazendo o RCN Esportes aí com você. Eu quase não sei o que é um escanteio, Israel, mas eu tô firme aqui seguindo no palpite que o Brasil vai ganhar. E hoje eu vou estar falando com o Jaime que trabalha aqui neste restaurante, ele vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre esta decoração. Então, Jaime, muito obrigada por estar aqui, por aceitar, né, estar participando com a gente do TVC Agora ao Vivo. E a primeira coisa que eu gostaria de saber é essas decorações, né, esse telão é justamente isso pra atrair os fregueses aqui pra assistir o jogo, né? Exatamente. Nós focamos principalmente nos clientes que estão no trabalho agora, que pararam, passaram no trabalho pra vir assistir o jogo e deixar um ambiente mais confortável, mais agradável pra todo mundo. Assim como pras famílias, nós também temos disponível um playground com videogame, TV, pras crianças. Nós temos uma área resfriada também, com climatizador. Tudo pra receber as pessoas que ficam mais confortáveis possível. Você acha que pro Brasil vai ganhar essa? Você tá confiante nesse jogo? Qual que é o seu palpite? Meu palpite é de 3 a 1 pro Brasil, claro. Nosso Brasil não decepciona nunca. Eu acho que essa vitória vai ser muito valorizada, vai ser muito bem-vinda. O povo brasileiro precisa dessa alegria. E agora, voltando da pandemia também, a gente pode ver que a Copa e estar aqui é uma forma de aquecer o comércio, não é mesmo? É uma forma de aquecer o comércio, de as pessoas saírem pra rua, celebrar a vida. Porque nós estamos passando por um momento tão complicado, tão difícil, né? Graças a Deus já passou. Então, a Copa traz alegria, traz esse calor humano que o Brasil precisa. Mas, claro, sempre se cuidando, que a gente também ainda não... A pandemia ainda tá acontecendo devagar, tá indo embora, mas ainda acontece. Então, é bom se prevenir, bom se cuidar, sempre com todos os cuidados precisos. É isso aí, muito obrigada, Jaime, por estar aqui, viu? Eu que agradeço, viu? Boa noite a todos. Boa tarde. Então, é isso, Israel. Só pra trazer um dado aqui pra vocês, de acordo com a Abrazel, a previsão é de aumentar pelo menos 30% do atendimento, então, neste período da Copa. Realmente, a previsão aí é aquecer o comércio, juntar o pessoal, principalmente hoje, né? Num horário que, às vezes, as pessoas ainda têm que voltar pro serviço, mas aproveitar essa folguinha aí no meio do expediente, pra comemorar a possível vitória do Brasil, que estamos confiantes. Bia, aproveitando, já reserva uma mesa pra nós aí, porque eu saindo daqui vou correndo, junto com a Mari Verdun, pro seu encontro, onde nós iremos aí assistir o jogo da seleção, tá bom? Pode deixar, Israel. Eu já vou pedir uma porçãozinha aqui. Boa! É isso mesmo.